Meu nome é Luís, meu nome é Luís, sou responsável pelo site MatemáticaMuitoFácil.com Aqui no alto, olha lá, está o endereço do nosso site MatemáticaMuitoFácil.com Não tem DR não, perfeito? E eu estou falando com vocês pelo seguinte, esse é o nosso site de matemática É um site que contém o ensino fundamental completo, claro, na área de matemática E é um site 100% gratuito, não estou falando isso à toa, não é porque realmente é gratuito São mais de 320 páginas num site completamente gratuito Então não tem pegadinho, você não vai chegar lá, tem que fazer cadastro, tem que pagar isso, pagar aquilo Tem área restrita, aqui não pode, não, aqui é só para quem pagou, não O nosso site é realmente, é verdadeiramente gratuito, 100% gratuito E por lá, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar Para um concurso público, e mesmo você, né, que é aluno do ensino fundamental, do ensino médio Está precisando estudar para a sua prova, ou para recordar, né, reforçar conteúdo, gente A dica está dada, não deixe de visitar o nosso site, o MatemáticaMuitoFácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena Inclusive é um site 100% gratuito, tá bom? E tem lá o ensino fundamental completo na área de Matemática Conto com a visita dos amigos, vocês vão ver lá, vocês vão aproveitar muito Tem muito conteúdo interessante, vale realmente a pena E você vê a concursão, gente, é uma dica maravilhosa Você vai poder estudar, aprimorar seus estudos sem que precise pagar nada Nosso site é 100% gratuito Fica daqui o convite, não deixe de visitar o nosso site Muito obrigado, quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis E vamos então para a nossa próxima videoaula Retornando com nossas resoluções de questões Vamos fazer uma questão de fração algébrica Uma questão muito bonita, encontrei essa questão no livro antigo E realmente a questão vale a pena a gente fazer Bastante interessante, a gente trabalha muito, treina muito algumas situações Bastante interessante nesse assunto frações algébricas Tem muito algebrismo Vamos lá, vamos trabalhar essa questão Olha só, ela fala assim, 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1 sobre x Menos tudo isso, menos 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1 sobre x Tá bom, gente? Vamos trabalhar essa questão? Olha lá, tá ela aqui bonitinha Vamos começar a trabalhar essa questão E como é que a gente vai começar a trabalhar? A gente deve começar sempre de baixo para cima, né? Começando lá de cima não é tão simples assim não, gente Fica muito complicado, nem tempo a fazer Em alguma situação a gente pode até brincar com isso Mas nessa situação aqui não faz não Não faz não que vai sair bobagem, tá bom, gente? Olha o que eu vou fazer aqui, ó Tem isso que eu faço? X vezes x, achando o MC, né? Mas a gente pode fazer direto, ó X vezes x dá x ao quadrado mais 1 sobre x Olha lá ele aqui, ó X ao quadrado mais 1 sobre x Vamos fazer o mesmo aqui, né? Nesse denominador dessa fraçãozinha aqui, ó Mesma coisa, ó X vezes x dá x2 menos 1 sobre x Tá bom então? Vamos continuando fazer E aqui a gente vai perceber um negócio interessante Que é o seguinte, olha só 1 sobre x menos 1 sobre 1 sobre 1 sobre uma fração, gente Aí tem uma dicasinha, né? Denominador de denominador é sempre numerador Sempre isso, tá? Denominador de um denominador, não é? A fração é 1 sobre isso aqui E isso aqui tem um denominador x Então a gente fala o seguinte, ó Denominador de um denominador é numerador, tá bom? Então, e também pensando assim, ó Isso aqui, o 1 sobre alguma coisa É a ordem para dizer o seguinte, é o inverso Então 1 sobre isso aqui é o inverso disso aqui Ou seja, x sobre x2 mais 1 Perfeito? Então vamos fazer isso, ó Então eu tenho aqui, ó 1 sobre x menos Não é o inverso que tá aqui É o inverso disso aqui O inverso disso aqui é inverter essa fração Ou seja, escrevê-la x sobre x2 mais 1 E o mesmo que vai acontecer aqui também, ó Não é o inverso disso aqui? Ou seja, x sobre x2 menos 1 Vamos continuar brincando Vamos continuar trabalhando Nada de pensar em achar e nem ser Nada disso não, hein, gente? Vamos continuar trabalhando essa questãozinha aqui Olha só, vamos trabalhar isso aqui agora, ó x2 mais 1 vezes x Não é isso, ó Isso vai dar quanto? x3 mais x menos x Tudo sobre x2 mais 1 Tá certo? E aqui a mesma coisa, ó x2 menos 1 vezes x Isso dá x3 menos x Mais x Nota que o sinal aqui é mais O sinal aqui é menos Nota que o sinal aqui é menos O sinal aqui é mais Tá bom? Então eu tenho x3 menos x mais x Sobre x2 menos 1 Vamos continuar? Daqui a gente começa Aos poucos ela vai ficando mais simples, né? Olha só, gente O inverso de alguma coisa O inverso de alguma coisa É a gente inverter essa alguma coisa Ou seja, x2 mais 1 Sobre x3 mais x menos x Perfeito? E a mesma coisa, o inverso disso aqui É o inverso é o quê? É trocar essa posição Quer dizer, aquela brincadeira que eu falei ainda há pouco, né? O denominador de um denominador Ah, esse safado é um numerador Isso é uma brincadeirinha que eu fazia com meus alunos Do quarto ano, do quinto ano, né? Então a gente jogava lá pra cima, lá X2 menos 1 Sobre x3 mais x menos x Claro, deixo claro que os meus alunos não estavam vendo o álgebra não, hein, gente? Eram em questões de frações, tá? Quer dizer, em fração, de fração A gente sempre falava isso, né? Numerador de denominador É um numerador Tá bom? Então, vamos lá então O que é que eu tenho aqui, ó X2 mais 1 sobre x3 mais x menos x Menos x2 menos 1 Sobre x3 mais x menos x Olha só Ih, rapaz, tá igualzinho aqui Né? São iguais, olha lá É porque aqui tinha uma montagem um pouco diferente Mas eu mantive essa mesma montagem, né? Pra não ter problema nenhum O que é que eu tenho aqui? Olha só, olha só X2 mais 1 X menos x desaparece X menos x desaparece E o que eu tenho é isso, ó X2 mais 1 sobre x3 Menos x2 menos 1 sobre x3 Vamos juntar isso tudo aqui Eu posso adicionar No caso, eu vou diminuir Frações de mesmo denominador Conservo esse mesmo denominador E diminuo os numeradores, no caso Então, muita atenção aqui, hein? X2 mais 1 Menos x2 Menos com menos Dá mais 1 Tá certo? Ih, rapaz X2 com x2 desaparece O que é que eu tenho? 1 mais 1, 2 2 sobre x3 Ih, rapaz Vamos procurar lá em cima Quem é o 2 sobre x3? Vamos ver se tá lá Olha ela aqui Tá bonitinha Aqui, tá perfeito Aqui, ó Não é 2x3 Não é isso aqui Não é isso aqui Tá ela aqui, ó 2 sobre x3 Olha lá Resposta certa é a letra P Perfeito, gente? Olha lá Resposta certa é a letra B Nessa bonita questão Onde a gente treinou Uma série de mecanismos, né? E sempre que a gente trabalha Com essa coisa De fração contínua A gente tem que ter muito cuidado, né? Muita tranquilidade Pra trabalhar E esse grande macete Que eu mostrei a vocês, gente Denominador Desenador É numerador Então é Quando tem 1 sobre alguma coisa Ele tá dizendo o seguinte É o inverso dessa alguma coisa Então é só trocar Em vez de escrever X2 mais 1 sobre x É escrever x sobre x2 mais 1 Perfeito? Então, gente Mais uma questão resolvida Uma questão bastante interessante Do assunto Frações algébricas Quem lhes falou Foi o professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site Matemática Muito fácil Reafirma aqui o convite Para que você visite O nosso site Com mais de 320 páginas Especializado Em ensino fundamental Tá lá completinho Teoria Exercícios propostos Muitos exercícios resolvidos Então eu tenho certeza Que vale a pena Até porque O nosso site É um site 100% gratuito Tá bom? Então, gente Se você está no YouTube Se puder dar um like Nessa questão Eu vou agradecer muito E se você também puder Se inscrever no nosso canal Dá essa força Para o seu amigo Porque aí A gente percebe Que vocês estão gostando Estão acompanhando As videoaulas E aí a gente começa A ter força De continuar esse trabalho Que é um trabalho Que é um trabalho Que dá trabalho Mas É gratificante Quando a gente vê Que as pessoas Estão acompanhando Estão gostando Estão elogiando Ou mesmo as pessoas Estão criticando Quando elas estão comentando Tem comentários idiotas Tem alguns idiotas Que fazem comentários idiotas Claro Que não tem nada a fazer Quer dizer Que não tem nada a falar Mas Quando há uma crítica Uma crítica Produtiva Onde a gente pode consertar Uma vez um aluno Me falou Se fosse eu falo Muito rápido Eu não consigo entender E eu tentei Me corrigir Tento Mas é uma personalidade minha De falar assim Rápido Porque a gente Que trabalha Com curso separatório A gente não pode ser Muito lento A gente tem que ser Um pouco mais ágil Mais dinâmico Senão não dá tempo De a gente resolver Todo o programa Tá certo gente Mas é uma crítica Mas é uma crítica Que construiu Eu comecei A me policiar Um pouco mais A diminuir Um pouco a velocidade Para que os alunos Pudessem entender Tá bom Mas gente Se pudessem escrever Faça isso Agradeço muito Muito a vocês Gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção E quem falou com vocês Foi esse amigo Luiz Fernando Reis Até lá gente Obrigado mesmo E até a nossa próxima videoaula E até a próxima